Amor, eu tô numa dúvida aqui, uma dúvida de pai iniciante, o que é melhor? Eu tô pensando em umas coisas pra tentar fazer o melhor pro novo, né? É, vamos imaginar, ele vai ter os horários dele, né, pra dormir, tipo, a gente tem que se adaptar, né? É, eu posso pegar ele de manhã, trazer ele no berço pra tomar café com a gente, pra ele entrando no nosso ritmo também? Pode que ele estiver dormindo, não? Mas e se ele dormir até meio-dia? Vamos supor, aí ele vai dormir à noite. Vamos cuidar, ele de duas em duas horas pra amamentar. Vai mexendo nas mãozinhas, assim, que ele vai despertando. É isso que eu tô falando, porque se você deixar, se você deixar a criança dormir o dia inteiro, a noite ele não dorme. Não, eles têm uns horarinhos dele, amor. Ele não vai ficar três, quatro horas acordado, você tá achando, no começo, não. Nem pra brincar comigo? Nem pra brincar. Dá comida pra candica? Tem que acordar pra dar a maladeira, dar o peito, tudo isso. E a hora que ele estiver dormindo lá, nós nem vai arrastar o berço pra entrar, nada. E nem a caixa d'água vai ligar. Não, não vai usar nem o banheiro. Não, não vai usar nem o banheiro.